Moradores de Nova Lima reclamam do atendimento num posto de saúde da cidade. Eles afirmam que há desorganização e que não tem vacina para todo mundo. Olha o povo botando a boca do trombone aí. Balança, vamos lá! O vídeo foi gravado em frente ao Complexo de Saúde Jardim Canadá, em Nova Lima. A fila de pessoas que aguardam para se vacinar contra a Covid-19 é grande. Chegamos aqui 3h40. Tem que chegar cedo que se não consegue vacina. Não tem para todo mundo. Wilson veio acompanhar a esposa que vai tomar a primeira dose. Eles conseguiram pegar a senha para receber o imunizante, mas tiveram que chegar de madrugada. Que hora você chegou? 4h20 da manhã. E aí, como é que está a situação? Péssima. Natália reclama da falta de informações. Eu cheguei aqui às 6h da manhã, estou aqui até agora, já distribuíram as senhas. Eu não consegui vacinar. Disseram que a gente tinha que chegar aqui ontem de madrugada, sendo que pelo policiamento, por tudo, não é possível. Os usuários do posto de saúde reclamam que desde o início da manhã, apenas 105 senhas foram distribuídas. Muita gente que veio até aqui foi embora sem conseguir se vacinar. Carolina diz que tentou várias vezes tomar a vacina neste posto, mas nunca conseguiu receber a dose. Eu cheguei aqui às 6h20 para tentar vacinar mais uma vez e não consegui. Eles não sabem informar quantas vacinas vão chegar. A gerente de vendas reclama também da aglomeração e desorganização da fila. Apesar do posto abrir às 7h da manhã, as vacinas só começam a ser distribuídas 9, 10 horas. As pessoas perdem o dia de trabalho, não conseguem acesso à vacina e vão embora sem ser vacinadas. Por meio de nota, a Prefeitura de Nova Lima informou que está enviando doses para o Complexo de Saúde do Jardim Canadá para atender a demanda. A administração municipal afirma que sempre que precisa, manda mais doses para a unidade. A Prefeitura também esclarece que não é necessário que as pessoas formem fila durante a madrugada. Mas a Vânia disse que só conseguiu ser vacinada porque chegou cedo ao posto. Eu vim ontem buscar informação. E aí hoje tudo certo? Aí tudo certo. Fui informada que tinha que chegar bem cedo e vim, 5 horas da manhã.